Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal e o primeiro do ano não podia ser diferente, né? Voltando aqui, aproveitando a passagem do Filhote aqui pelo Brasil. Fla! Isso aí! A formação que foi por muito tempo a formação titular do canal. Então eu tô abrindo o ano com eles, o Enzo já voltando pra Portugal. O Fla tá fazendo mais eventos do que qualquer um do mundo. Agora no foot set, né? Tá no foot set também. E aproveitando que eles estão aqui, eu ainda tô recuperando um pouquinho do meu joelho. Eles querem se desafiar. Então é o seguinte, Filhote. É o seguinte, fala lá. Duas semanas eu vou estar ali administrando. De finalização. Então vamos ao rebatedor, que a gente sempre foi bem. Sim. Fechou. E eu vou fazer um pivôzinho pra você. Tá bom. E semana que vem, a queda de jogar por cima e finalização. E churout. Churout sou bom, hein? É mesmo? Sei. Certo? Eu sei. A rivalidade é de vocês dois. Eu queria, eu queria um x1 com você. Ai! Mas tá machucado, né? Deu um miguezinho. Só tá falando isso que eu tô machucado. Deu um miguezinho, ele deu um miguezinho. Se tivesse bem, ele não ia falar isso. Eu não falei pra ele, pai, tô indo pro Brasil, machucou o dinheiro. Por que será? Ele com 19, perdendo pra mim com 44. Vai ficar feio, né? Vai ficar feio, né? Eu imagino você perdendo pra mim de novo. Vai ficar mais feio ainda pra você. A obrigação de ganhar é sua. É sua? É, nego. Quando você tinha 5, 6 anos, eu não perdi a pra você. É igual hoje aqui no desafio. Hoje eu quero um Flávio. Então, mas é igual hoje. Eu também tenho 44. Então a obrigação de ganhar é sua. Tá bom. Tá tranquilo. Bora. Então o seguinte. Seriam 10 chutes. Mas como o meu número é 12, vão ser 12. Vão ser 6 aqui no rebatedor. E depois 6 na jogada de pivô. Certo, Enzo? Certo, Flávio. Certo. Fechado. Então vambora. Boa bola. Ali embaixo é difícil. Que saudade que eu tava disso. Que defesa. Boa bola. Bom chute, boa bola. Trave. Pegou ou não? Pegou na trave ou não? Não pegou na trave. Raspou. Pegou na trave já era. Já era. 3, 1, Flávio. Pegou? Eu achei que pegou. Eu achei que pegou também. Chamo o VAR. Boa bola. Chute seco. 3 a 2. Filhote. Tá bom, Flávio. Conta aqui pra nós. Como é que tá lá em Portugal. Esses 5 meses e meio. Estranhou um pouquinho. Não estranhou. A estrutura do time. Como é que tá lá na Portimonense? Ah, foi uma adaptação muito boa. Pela estrutura do clube também. Me fornecer tudo que eu preciso. Alimentação, conforto. As pessoas que tão lá também ajudam muito. Lógico que saudades da família. Dos amigos. De casa. Mas foi muito bom. Tô gostando demais. Uma experiência que eu sempre sonhei. De jogar fora do Brasil. Na Europa. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E é isso. Pronto pra tudo que vier. E a diferença lá, né filho? Aqui no Brasil, geralmente é sub-20, né? Sim. Você chegou lá no sub-23. Sim. A força física no começo. Você sentiu que eu vi que você já ganhou uns 4, 5 quilos. Ganhei uns 5 quilos, hein? Pode ver a diferença aí. Quando eu fui no último vídeo do canal e hoje eu tô um pouquinho mais gordinho. Já pordinho não. Você tá mais forte. Mais gordinho não. Não, mais forte, pô. Mais forte, pô. Mais gordinho não, mais forte. Mais forte, mais massa. Pergunte. Quer saber as diferenças do futebol que você encontrou aqui no Brasil e agora lá jogando em Portugal? Lembrando que aqui no Brasil o Enzo jogou no Ituano, jogou no Desportivo Brasil. Aí veio a pandemia, parou tudo. Ele parou também e foi direto pra Europa. A principal diferença que eu vejo é a força física, que lá o futebol é mais intenso, mas o tempo inteiro você não tem muito espaço. Aqui no Brasil às vezes você tem mais. Mas também já me adaptei rápido lá. E como que é o arzinho da Europa? O arzinho da Europa te deixa com uma passada. Uma passada, Fla. Meu Deus do céu. Mas cheguei no Brasil. Isso aí. Cheguei no Brasil. Então você veio da Europa aqui, senão pode perder pro Fla. Não, não vou perder. Tá 3x3. 3x3. E agora é pivô. No pivô não tem como, Fla. Não pode perder o sub-23, perdeu pro veterano. Exato. Não é veteraníssimo, né? Vou falar, no pivô não tem como. Então vai, ganhei. Quero ver. Boa bola. Acho que ele aprendeu as dicas, hein, Fla. Aprendeu, né? Aprendeu, no chuto mais forte. É. Fui no golpe de vista. Boa bola, Fla. Boa bola, Enzo. Fla. 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 A Falcãozinha, velho. E aí? A Vem de Santa Catarina pra cá. A Vem de Santa Catarina da gente, que é isso? Só pra ver, ó. Só pra ver a gravação. Que negócio é isso? E o Fla, vai abraçar o Fla, não? Ah, lá no abraço, aí, ó. E aí? Vem? Pra quem não sabe, gente, essa daqui é a Falcãozinha. É a nossa fã número 1. Então tá aí, né? Faz uma viagem bem maluca, né? Bem maluca. Estamos aqui em São Paulo, a Vem de Santa Catarina gravar com nós. Sabia que a gente tava no Brasil, né? Vem ver a gente. Quer dar um chute? Um beijo pra todo mundo aí. Só vem galera, vem. Quer dar um chute? Consegue? Bora. Faz um short out no Fla. Ai, Jesus amado. Vai. Tá 4x3 pro Enzo. Quero nem saber, eu tô torcendo pra ela. Vai! Vai! Mais uma chance. Eu quero que você faça um de mim, não. Tem que chutar antes. Vai! Vai. Você vai acreditar? Pode? Olha essa cena, meu marido. Olha essa cena. Hein? Falcão me ensinou que o goleiro sempre abre as pernas. Por isso que ele fazia muito golbado as pernas. Então eu já aprendi, tem que fechar. É que ela foi me escutar, só que ela não sabia que você já sabia a tática. Maninha, bom ter você aqui, viu? Feliz de mais de aí. Pode ficar ali assistindo e depois a gente faz uma fotinha aqui, tá? Fechou. Olha, e lembrando, viu? A conta segue pro outro vídeo semana que vem. Ah, é? É. Viu? Não acaba hoje. Não acaba hoje. Hoje é os primeiros 90 minutos. Não acaba hoje. E eu acho que se terminar 6x6 é um bom chamativo pro próximo vídeo. Mas já tá chorando, Flá? Boa bola dos dois. Boa, Flá. Caraca, velho. Boa defesa, boa defesa. Aí, em cima ou embaixo não tem jeito. Era essa que eu tinha falado, outra eu errei. Ali não tem jeito. Pegou no contra pé, fé da mãe. Ali não, rasteira. Só viraram de pé. Rasteira no pé da trave, não tem jeito. Ele deu o pé que se não é da hora. Percebeu, foi no olho, Flá? Exato. Pro outro vídeo você já não vai atrás. Tá ótimo. O Flá que não pode deixar abrir muito agora. 6x5, vou empatar, 6x6. Vai. Defesaço agora, pra finalizar com o chave de ouro. Eu não reparei, será que ele tá adiantando? Se ele tiver adiantado, eu vou dar uma acabadinha. Vai que agora eu pego. Vai. Ah, não. Ele cantou antes o que você ia fazer. Mas eu só queria dizer que eu fiz isso pra dar mais emoção pro próximo desafio. Então agora, 6x6, o próximo vídeo. 6x6, empatou. Começa tudo igual. Começa tudo igual. Bom, rapaziada, mais um vídeo do canal. Semana que vem tem o final disso aqui. Vocês viram que tá de alta qualidade, né? Todo mundo cada vez melhor e eu aqui, manco da perna. Mas semana que vem, vamos ver quem sai vitorioso. Até semana que vem. Bora, pai. Até semana que vem, Flá. Valeu, valeu.